Eu gosto do que a Red traz, eles trazem bastante sustento, uma lane com Ayumi pra segurar a barra do Ezreal, tá aí a nossa tela de loading lindona, rapaz. Já a galera da Cage também tem a possibilidade de jogar side lane com esse Ryze que fica na mão dos Noosferos. Atrás do time da Red, a Red tava sem visão dele, o Professor já veio com o Flash, consegue enraizar, travar de tudo quanto é lado, e o First Blood já saiu, Colossus, fica na mão do Grel, fica na mão da Vivoquê. Porém, justamente por onde eles estão, o Revolta sabe que pode jogar no hit, boa! Lepp tomou muito dano, é jogado pro alto, forçado a usar o Flash, toma ali o hit da torre, e quase que o Grel acaba sofrendo demais, de qualquer forma, conseguiu deixar o Revolta ainda mais tranquilo pra fazer esse dragão. É um dragão meio apertado, mas tinha pressão no meio, tinha pressão no bot. Armin, olha a movimentação, hein? Olha aqui a jungle, hein? O Revolta tava invadindo, tentando pegar esse Gromp, o Yoda tá próximo, o Professor vem no auxílio do seu caçador, o Engage já foi feito, o Grau já foi eliminado, o Professor pulou no colo do time da Red, que já garante mais um abate, rapidinho, rapidinho, eles descontam e viram o placar. Revolta é curado, vai saindo dali, são quatro jogadores da Red. O suporte necessário pro seu caçador fazer essa jogada, mas agora tem mais Engage, pra cima do Klaus, é bom momento do time da Red, Cataclisma afunda o undercarry do time da K. E tudo tá sendo criado pela parte de baixo do mapa. É curioso, porque a K.I.D. ia tentar uma jogada, mas olha só o Lep, pra cima do Mumus, ele foi atorado, o Grau vem chegando, surpreende o seu adversário, o Lep tenta encontrar uma saída, mas é eliminado, a kill na mão do Mumus. Beleza, é bom pro Titã começar a brincadeira de escalar, e o Professor vai dar de cara com o Xabula. É, mas ele vai em cima do Revolta, já puxou, jogou pro alto, o Flash não deixa ele em posição, segura, vela ultimate por ali do Xabula, o Grau faz o Engage, o time da Vivo tenta alguma coisa, mas não tem follow-up, o Titã segura a onda da Lep. ...com a quantidade diversa de players que tinham por perto, e agora o Mumus se complicou, hein? Tá cercado, ele usa ultimate, não consegue se dar bem, tá lá o abate! ...do Yoda no mano a mano embaixo da torre, Colossumus! Embaixo da torre, tranquilo, calmo, o dive bem executado por parte da Red, mas não tem... ...tem resposta, hein? Tem teleporte chegando, já ficou o arauto pro time da Kade, Yoda faz a entrada, pegou o Nosferos, ...garantiu o abate, o Titã, o time da Red respõe! ...tá desgarrando no ouro, hein? Tá desgarrando no ouro, Colossumus, olha o Klaus agora, já tomou muito dano, o Grill paga com a vida, ...revolta no meio de todo mundo, recebe suporte, consegue escapar, Titã fica por ali, eles querem mais, ...são três jogadores contra dois, vem chegando também o Yoda, o time da Red fecha muito, ...o Klaus tá com a vida lá embaixo, lá embaixo, mas o Professor é engajado, já morreu o Klaus! ...morre o Professor, o time da Red, não perdoa, tá com o pé lá embaixo no acelerador, ...puxando o momento do jogo, tinha o Professor pra dar aquele apoio, mas enfim, ...vem a Aralto agora, Colossum, pela parte superior do mapa, é o Grill e o Klaus estão por ali, ...o Aralto já armou, e bem na torre, a galera da Kade quer porque quer tirar um pouquinho o prejuízo, ...mas eles vão levar mais, meu amigo, tem outra torre no chão! ...no fim das contas, o Aralto foi usado, mas a Red explita o mapa, separa o mapa, enquanto o Jason segura a parte de cima e ganha tempo, ...o Titã, junto com o resto da Red, investe pela rota... ...a primeira torre, a demolição premiada, e conseguiram a torre lá do bote, então eles ficaram com duas torres pra um, ...sendo que eles derrubaram primeiro, essa rotação aí favoreceu muito a galera da Red, ...e ainda assim, do Titã como jogador, ele tem os fundamentos muito fortes, a mecânica do Titã é muito forte, ...e a gente tem até os dados dele no split passado, que é uma característica que ele carregou da primeira, ...cala aí, calma aí que tem gays, pera aí que tem gays, justamente no Titã, será que ele sai dessa? ...a resposta é não! ...a característica dele primária, é a agressividade e a quantidade de dano que ele consegue dar com cada campeão que ele joga, ...sai daí, Nosfero, vai tentar o Portal dos Reiros, travado e eliminado! ...bota a torre no chão, mais uma pra ele, mais uma pra equipe da Red, exatamente como você falou Grutaro, ...ele chegou no top, torre caiu, chegou no bot, torre caiu, chegou no mid, torre já tava no chão, ...Olha Nosferos, aqui atrás, ...aquele que chegou, vem pra cima do jeito que veio, ele foi pra base, o Titã, o Revolta e o Shabula, ...vem puxando a briga, porque o Yoda chega, fazendo sanduíche, o Grau consegue segurar a onda, pelo menos por enquanto, ...e o Yoda tomou muito dano, é atordoado e eliminado, enquanto o Revolta, acaba sendo engajado, também abatido, ...pagou com a sua vida o professor, mas agora a Red vai tentar o re-engage, o Mumu está muito machucado, ...mas o Lap leva a pior, eles vão ter que sair, Colossilus, o Titã tá por ali, vai segurar a onda, ...parece que vai ser esse 2x2 mesmo, tirambaço do Lap, não pega em ninguém, e a Red continua na lane, pressionando o torre. E aí é o problema, Gruta, a situação de cerco, isso é bom pra Red, eles tem o sustento, tem TP aqui atrás. Tem TP atrás do Titã, Klaus vai tentar ganhar o tempo no ultimate, o Nosferos fecha, trava e abate o Titã, ...tem por ali o Shabula, são 2x2, é o double justamente pro Nosferos, com esse bom teleporte. Só mata o Dragão do Oceano também, Colossilus, mas já são 3, são 3. O Dragão Slayer Jarvan é outra skin. É outra skin. Não é essa aí não. De qualquer maneira, mais um Dragão. Pra controlar o território inimigo, porque o Barão passa a ser uma prioridade dentro do mapa, ...exatamente o que eles estão fazendo agora. O Grau tá por ali, o Mumu e o Klaus também. O Grau faz o engage, deu muito dano, consegue o abate em cima do Revolta, Shabula escapa do jeito que pode, do jeito que dá. Tem Portal dos Gênios, pra encontrar o Yoda, ele ganha o tempo que pode, mas tá ali no meio de todo mundo, bom flash, tenta escapar, garante o tempo que podia, mas acaba sendo abatido. O Professor tomou muito dano, o Titã quer mais, quer o re-engage, o time da Red, vai aproveitar todo o poke que esse Ezreal tem. Pedrada pro lado e pro outro, quem paga com a vida é o Professor. O Titã fica livre se não tiver o engage dentro desses 2 abates. É isso aí, vai começar com essa participação baixa, mas ó, tem engage em cima dele. Ele é obrigado a usar o flash pra poder escapar. O Grau segura o que pode, Mumu e ele agora. Vamos ver a sequência, tem o teleporte do Yoda chegando. Vai papar o Grau, do jeito que apareceu, já garantiu o abate. Sem nenhum tipo de contestação desde o começo do jogo. Titã, que foi encontrado pelo teammate, puxados a translocação. Lá veio o Grau, mas ele é abatido. Titã bateu no peito e chamou, meu amigo. Falou, pode vir, que aqui um contra um, na verdade é dois. Vamos acompanhar então, olha só. O Yoda já puxou o ultimate ali do Professor. O Barão tá com a metade da vida, o Mumu tomou uma lapada. Oh, meu Deus do céu! Essa barragem incendiária machucou e machucou muito. O Klaus também tá com a vida bem baixinha. O Professor ficou pra trás, é ele que vai pagar pela vida. De qualquer maneira, o Barão foi resetado. Se queria resetar o Barão, valeu a vida do Professor e resetou. Mas e o Rengage ali? É, o problema agora é que a Red inteira tá aqui. E como a Cade chega pra cobrar? O Yoda tá sentado numa sentinela. Todo mundo sabe que ele tá ali. Mas não tem problema. A mera presença do Yoda faz com que três jogadores da Vivo Cade... Ih, meu Deus! O Unosfero foi completamente deletado. Não deu nem tempo de narrar. O Mumu está por ali, mas a gente já viu o quanto de dano que ele toma. Nessa Niko, tá meio papel, Colossus. O time da Candy não consegue fazer nada. O Barão fica de graça, tá na mão da Red. Já vinha coada, a gente tinha falado. Agora então, meu amigo, como ficou? Meu Deus! A barragem incendiária. Trava por ali o Klaus. Ele vai tentar ganhar tempo, mas tá mortinho da Silva. O circuito desafiante, hein, Gruta? Ele jogou com tudo pra derrubar a primeira torre da base adversária. Esse inibidor tá na alça de mira. Ele não vai durar nem segundos. Já tá no chão. Exatamente, Gruta. Eles fizeram isso. Se separaram. E aí o setup de wave já foi feito. Tem engage. Tem engage. Aqui embaixo pegaram o Titã. Ele ganha tempo. Do jeito que pode. Acaba sendo abatido. Revolta tá contra todo mundo, mas chega a cavalgada da Red pra tentar dar aquela moral. Eles conseguem eliminar o Professor. Nosferos tá muito machucado, mas o escudo vai garantindo ele numa boa. Já tem double kill na mão do Lep. O Yoda quer mais. Continua o time da Red. O Yoda quer mais. O Nosferos tenta escapar do jeito que pode, do jeito que dá. Travou o Yoda, mas é abatido. E o time da Red não para. Será que eles fecham o jogo? Porque o Lep tá batendo na torre. A primeira torre do Nexus já foi. A segunda vai sendo alvejada aqui. Embaixo teve aquilo ainda em cima do grill. Do greu. O Lep vai fechando tudo por ali. O inibidor já foi. O Nexus tá exposto. O time da Red não arreda o pé. E vai dar o GG. Vitória do time da Red. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like. E se inscreva no canal. Tchau, tchau.